Aí o mundo não se acabou, é assim, a sequência da primeira parte vai ser Sol maior, Ré com sétima, Sol maior, Sol com sétima, Ré com sétima, Sol com sétima, Mi com sétima, ó, muda só um D, né, Lá menor, Ré com sétima e Sol, fica assim, ó. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar, e até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada, por causa disso nessa noite lá no morro Não se fez patucada, a segunda parte, Acreditei, Ré com sétima, nessa conversa morta, no Sol maior. Aí vai ser a mesma coisa, ó, pensei que o mundo ia se acabar, aí esse Sol vai ganhar uma sétima. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar no Tom maior, Vejei a boca de quem não devia, o D, ficou menor, peguei na mão de quem não conhecia no Sol maior. Dancei um samba, com o Mi com sétima, né, dancei um samba em traje de maior, Lá com sétima, que não tinha parecido até agora, hein. E o tal do mundo não se acabou, aí vai vir de novo anunciar, garantiram que o mundo ia se acabar. Aí, essa, a última parte é igual a essa que eu acabei de tocar, fica assim, ó. Ok. Ok.